E galera, como não saiu a atualização aqui no All-Star Star Wars Defense, eu pensei em um vídeo no qual a gente vai estar utilizando o personagem mais forte aqui de Dragon Ball dentro do All-Star Star Wars Defense, tá? Porque a gente teve muitos e muitos mini-updates que buffaram alguns personagens e também nerfaram de alguma forma. E agora eu não sei quem é o meta dos metas, pelo menos de Dragon Ball, e até o qual é o dano deles hoje em dia. Então eu vou estar vendo a Thielish e depois a gente vai estar indo no Infinity pra ver o dano massivo que esses personagens estão chegando. E claro, qual deve ser o primeiro anime mais forte dentro do jogo ultimamente. Vamos estar começando aí pelo Dragon Ball. Bom, a gente tem aqui literalmente, deixa eu ver aqui no pessoal de raridades, a gente tem aqui quais personagens de Dragon Ball. A gente tem o Gohan, a gente tem o Goku, a gente tem o Broly, tem o Vegeta, o... Mano, a gente tem muitos personagens de Dragon Ball, acho que é o que a gente mais tem aqui em questões de sete estrelas. Tá ok, mano, tem muitos personagens de Dragon Ball. Eu, então, mano, eu não sei, eu não sei qual deve ser o personagem mais forte de utilizar. Vamos estar vendo a Thielish? Pronto, galera, agora a gente está aqui dentro do Thielish, né, onde a gente pode estar vendo. E temos os personagens, obviamente, tipo, Speedwagon a gente tem que estar utilizando, Povo a gente tem que estar utilizando, Katakuri aqui que é de One Piece a gente tem que estar utilizando. Só que a gente também, hum... Cara, pelo que eu estou vendo aqui, os personagens de One Piece gostam de lentidão, né. Enfim, analisando aqui de uma forma muito rápida, acredito eu que não tenhamos personagens de lentidão de Dragon Ball. Mas, que isso, Dragon Ball só tem que ter dano massivo? Talvez, né, não sei. Meta Overhaul, galera, a gente pode... Ah, tá bom, beleza. A gente já deu de cara aqui que temos o Goku, obviamente, o instinto do Goku. E a gente tem aqui o Boros, cara, que está na frente, né, do Futurte Yaku, o Begu. Mano, esse nome aqui é espetacular. E na frente do Gohan também. Mas, peraí, deixa eu estar colocando esses personagens aqui no 175 para ver o DPS deles. Ah, e claro, o Gohan tem um Rage, né. Hum, isso é uma preocupação. Mas eu acho que também a Rage dele preocupa, né, não é tão boa, sim. A gente não vai saber realmente, né, o quanto de dano ele tem. Deixa eu ver aqui o Buff, né, a gente não coloca um Buff de Rage, aí é ruim. Mas o DPS aqui, ó, 2. DPS 13, uuuuh! E a gente tem esse DPS aqui de 11. É, realmente a gente pode estar vendo que a gente tem o Boros aqui, né, que vai dar muito damage. E antes de estar indo nesse Infinity, eu já não lembro o que o Goku faz. Então, eu vou estar lendo as habilidades dele. Calma lá. Beleza, a segunda habilidade é a habilidade Damage. Show. É a Nuk, né. Beleza, vamos ver aqui qual que eu vou estar arrumando. É, eu vou estar arrumando esse deck aqui. A gente tem aqui ataque de 20%, né, com o Boros. O Goku aqui tem dinheiro. Haha, obviamente o dinheiro vai na frente, né. Não tem como o dinheiro não ir na frente, galera. Vai, Goku. Vai aqui o Boros. Beleza, agora eu preciso estar vendo a Orb. Cara, eu amo Orb de Rage. É, vai ter que ser Orb de Rage. Tá, aqui agora eu preciso da outra Orb, que é a Sazu. Beleza. Goku. E vamos estar utilizando aqui a outra Orb no Boros. Beleza, galera. Eu acho que eu nunca utilizei esses personagens com o Buff de 300%. Então vai ser bem legal. TPzão. Word 2. Nice. Eu não sabia que isso aqui existia, tá, galera. Fui descobrir tem um mês, sei lá. Ih, mano, o evento saiu, né. Que triste. Bom, legal aqui que dá pra gente estar colocando o Goku. Então ele vai estar segurando isso aqui de uma forma muito boa. Porque ele é até bom pra Rage, pra Story Mode. Dá pra fazer tudo, tipo, muito tranquilo com ele. Então, cara, melhor personagem sim pra estar iniciando. Ainda tem essa Orb de Rage. Poxa vida. Tá sensacional. E claro, ele tem que ser o primeiro personagem que eu vou tampando. Pra... Tá conseguindo pegar porcentagem, né, galera. Porque, né, ele dá de acordo lá com a porcentagem na hora de ativar. Então vai ser interessante. Tive um pequeno imprevisto. Eu esqueci do preço dele. É 15k, galera. Ele não é muito bom, né. Eu tive que estar colocando a merda, hein. Meu Deus. Eu umpei que não era pra estar umpando. Tá vendo? Eu tenho que estar concentrado, senão eu faço besteira. Agora já era. Aqui a gente só pode estar umpando o povo até a 10 e depois focar no Speedwagon. Tô triste. Bom, então vamos lá, galera. Terminei aqui de farmar. Eu vou estar umpando sempre aqui o nosso Goku. Tá, é o principal pra gente estar conseguindo pegar a porcentagem, né. Só que agora eu preciso, tipo, de muitos milhões de dinheiro. Eu já vou estar colocando aqui o Katakuri. Inclusive, eu não sei como que eu vou estar fazendo. Ah, eu vou ter que estar colocando a merda, hein, né. Porque eu preciso estar colocando a merda. Só que ela vai estar pra mim estar pegando. Pô, não sei o que que eu vou fazer de acordo com isso. Eu vou deixá-la preparada aqui. Eu vou estar deixando o Katakuri preparado aqui também. Pô, eu não lembro o que esse frigideiro aqui no Goku faz. Uh, ele fica full a oi, irmão. Caraca. Ah, quer saber? Depois eu penso nessa habilidade aí do Goku, cara. Vou estar colocando logo isso aqui. Pô, o pior que eu tô achando é que o Goku, ele só fica com esse negócio da porcentagem no último upgrade. É, acho que é... É, é verdade. É no último upgrade, se eu não tô enganado. Então nem vai adiantar muito isso que eu tô fazendo aqui agora, cara. Ficar aqui e só deixar ele. Eu preciso de 10 milhões. Mano. Putz. A gente tá colocando o Boros, né? Eu também nem lembro como que funciona essa range do Boros aqui, cara. Vamos estar colocando 200k. Ele também é full a oi, se eu não tô enganado? Não, não. Ele tem um a oi aqui. Não sei se vai mudar, né? Porque tem aqui Alien Bomb. Acredito que Alien Bomb seja dando full a oi. É, 3 milhões. Vamos ver. Mas eu quero estar umpando aqui o Goku primeiro. Caso eu consiga o dinheiro. Inclusive, eu não sei o preço dos dois personagens. Isso vai ser um problema. Ou não, né? Aqui a gente tem 3 upgrades. Aqui a gente tem 1. Acho que a gente vai precisar de cerca de 20 milhões pra fazer tudo. A gente tem 13 aqui. 14 com o dinheiro que eu já tenho. Tá, eu tô ansioso pra ver se a gente vai estar conseguindo chegar na Wave 100, galera. Porque com um personagem com DOT, com os dois mais fortes, acredito eu que eu consegui chegar na Wave 100. Agora eu não lembro. Ou foi na 98, 99. Agora vamos ver se tem os DOT. E bom, são dois grandes personagens, né? Só que também na Extreme a gente não vai estar conseguindo deixar no 100%, né? A habilidade do Goku também tem isso. Agora parando pra pensar, eu acho que isso aqui a gente vai morrer na 92. Vou chutar sim. Vamos ver se eu vou estar certo. Bom, a partir dessa Wave que começa a ficar um pouco tenso, digamos assim. Cara, eu tô realmente na dúvida do que eu vou estar fazendo aqui. Ah, vou ampar logo esse negócio aqui. Eita, mano. A Galáxia se bombe. Eu achava que ele era full a oi. Será que em algum upgrade ele fica? E... Aqui eu posso estar esperando até uma Wave 75 pra pegar o dinheiro aqui do povo. Poderia ir até 80, mas eu não sei o limite dos meus personagens. Então, vou esperar. Não tanto. Eu queria lembrar quanto que custa o upgrade aqui, cara. Tô achando que eu vou precisar de 24 milhões. Eu tô achando que o último upgrade dele é de 10 milhões. E eu preciso pegar logo pra gente tá conseguindo pegar o buff, né? De damage. Isso que vai ser importante também. Acredito eu que se tudo estiver certo a gente vai estar conseguindo coletar... É... Vamos lá. Será que vai? Crash out. Mano, é isso. Goku. Beleza. Conseguimos a habilidade. Estamos com 1%. 4. Ufa. Sobrou dinheiro, galera. Ainda bem. Ainda bem. Deu certo. Show. Agora a gente tem que estar esperando aqui o buff entrar corretamente com a questão de... Olha só, mano. Quase... Meu amigo, quase 1 bilhão de damage. Que loucura é essa? E que a gente tem 357 milhões full... Ih, calma aí. Ah, não. Esse aqui não é full, né? Nossa, se esse personagem fosse full, galera... Nossa, o ataque speed. 12 segundos de ataque speed, irmão. Não dá pra colocar outro não, né? Só um de cada? Só um de cada. Eita, problemão. Agora a gente tá atento aqui, ó. Na habilidade do Goku. Quanto que ele tá matando. Bom, wave 80, né? Tá tranquilo por enquanto. Vamos lá. A gente tem que estar chegando na 90. Se eu não chegar na 90, eu vou ficar muito triste com esse deck. Sério, de verdade. Pelo menos é melhor que a range cone lá do personagem Dot. Pelo menos isso. Ai, meu Deus. Eu não peço esses personagens. Caraca. Quase tudo deu errado. Meu Deus do céu, galera. Quase deu tudo errado. Eu não tinha um par desses dois katakuri. Problemão que eu ia arrumar. Bom, deixa eu tá colocando essa personagem aqui. Eu vou ter dinheiro pra tá colocando ela no máximo. Que vai ajudar um pouco no DPS, né? Pronto, beleza. Ó, pegou o mapa todo. Pelo menos aqui. Ah, pelo visto a gente vai pegar o wave 90 com certeza absoluta, meus amigos. Olha lá. Tá indo. Tá indo, hein? E a gente ainda tem habilidade pra poder utilizar. Boros não tem habilidade, né? Então eu já vou deixar a habilidade aqui preparada. E eu não sei a wakini. Eu acho que a gente tem que tá utilizando a wakini primeiro, né? Eu acho que é isso. Tô esperando aqui. Vamos lá. Boa. Um bilhão de vida. Com a wakini a gente vai ganhar crítico. Acho que é durante cinco minutos, né? Meu Deus do céu! Tá, eu vou ativar isso aqui, galera. Eu acho que eu ativei e acerto, né? Acredito eu que sim. Porque tá dando muito damage ao Goku. Eu poderia ter esperado, né? Mas eu fiquei com um pouco do medo do personagem sair voado. Também vai durar cinco minutos. Eu não sei se com o 3x, né? Vai embora. E depois pra carregar são 15. Boros tá matando. Rui que o Boros não tá pegando. Sei lá, os personagens daqui. Esse é legal. Ele consegue pegar uns dois, três personagens dentro da range apenas. Noave 95, cara. Tá com 73%. Será que mata? Esse aqui mata. Boa. Esse aqui também vai matar. Matou. Boa, galera. Esse aqui foi o Boros. Tenho certeza absoluta. Quando acabar aqui o damage do Goku é que vai ficar interessante. Nossa, três bilhões. Acho que eu já vou estar utilizando. Será que eu devo utilizar? Eu vou utilizar, galera. Eu vou utilizar porque... Nossa, eu esqueci que vai acabar a lentidão. Meu Deus. Será que o Boros mata? Não, eu vou morrer. Ah, eu tinha que ter utilizado antes, galera. Mas passou aqui o personagem correndo também, cara. Quase que a gente pega o Eve 100, irmão. Mas eu acho que valeu muito. Acho que foi igual os personagens de Dott, cara. Se eu não tô enganado. Eu, inclusive, acho que já poderia ter colocado mais uma Merlin. Ah, quase. Muito pouco. Obrigado. 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 Obrigado.